Olá pra você que acompanha a programação da TV Encontro das Águas. No programa Papo Imobiliário de hoje, vamos conversar com José Carlos Martins, presidente da SEBIC, sobre o Encontro Nacional da Indústria da Construção. O Decorando Meu AP conta a história do artista que transforma sucata em peças decorativas. Quais os deveres e obrigações do síndico? Você fica sabendo no Segura Dica. Entre, seja bem-vindo. Papo Imobiliário começa agora. O ENIC, que é o Encontro Nacional da Indústria da Construção, na sua 92ª edição, é o maior evento do setor e é realizado com apoio e patrocínio das indústrias de empresas de serviços, com parceria dos sindicatos, associações da construção civil e associações que compõem a coalizão. O ENIC é reconhecido como o mais importante fórum de debates dos temas estratégicos e da Agenda Nacional da Construção, assim como o Espaço Preferencial para a Realização de Negócios, Troca de Conhecimento e Network. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a SEBIC, planejou sua 92ª edição para este ano, num cenário diferenciado. criou uma agenda de eventos online. Para falar sobre esse assunto e sobre o mercado de imóveis e imobiliário, eu converso com o presidente da SEBIC, o José Carlos Martins, que fala hoje com a gente diretamente de Brasília. Seja bem-vindo, presidente. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você vai? Como é que vai o povo do Amazonas? Esse querido povo do Amazonas? Tudo sob controle. Para a gente é uma satisfação recebê-lo no Paco Imobiliário, já que é um programa dedicado a este setor, que tem como intuito falar de economia, de mercado imobiliário, construção civil, de forma didática e simples para o nosso telespectador. Mais uma vez, seja bem-vindo. José Carlos, a gente vai falar sobre o ENIC, que é o Encontro Nacional da Indústria da Construção, mas para que o povo que está em casa possa entender, ué, mas o que é a SEBIC, o que é Câmara Brasileira da Indústria da Construção? Então, eu gostaria que o senhor pudesse explicar para quem está nos assistindo, qual é o papel da SEBIC e a importância dela para o setor da construção civil? Bem, a SEBIC, ela congrega 94 entidades ligadas à construção civil. Ou seja, a SEBIC não estão as empresas ligadas diretamente. No caso do Amazonas, nós temos o Sinduscom Amazonas e a ADM Amazonas. A SEBIC é uma federação de entidades da Construção. Presidente, vamos falar agora de ENIC. Nós estamos na 92ª edição. Nossa, tantas edições foram realizadas pela SEBIC. Vamos falar um pouquinho sobre esse evento. Qual a importância dele para a sociedade e o que a gente pode esperar desse grande evento? Esse evento, inicialmente, ele sempre foi um evento que é um marco. Onde os empresários iriam para saber como ficaria o futuro. Porque a nossa atividade, uma atividade que ela sempre é do futuro. Eu vou lançar um empreendimento agora. Poxa, vou entregar daqui a dois anos, três anos. O que as pessoas estão querendo? O que as pessoas podem adquirir? Como será a economia? Então, é um setor que demanda muita informação, muita coisa para a tomada de decisão, de fazer investimento, do tipo de produto. Afinal, quando o ENIC sempre foi isso. Ele foi um lugar que as pessoas faziam seu network, conversavam nos corredores, nas salas, no cafezinho. Elas assistiam palestras, discutiam as palestras. Sempre foi assim. Ele sempre foi presencial. Só que, esse ano, o mundo deu uma virada fenomenal. Então, nós nos vimos também, obrigados, a refazê-lo. E transformamos ele em um evento virtual, 100% virtual. Utilizando todas as condições da tecnologia possível, que estejam disponíveis. Porque é tudo muito novo. Cada dia a gente aprende mais. E aí, a gente entendeu que, primeiro, é um evento que deveria ser democratizado. Hoje, alguém no interior do Amazonas, muito longe de Brasília, poderá ter o mesmo conteúdo, terá o mesmo momento, que alguém que esteja em Brasília, em São Paulo, em Nova York. Porque tudo isso será transmitido via uma plataforma virtual. Tentando trazer o máximo possível as condições que seriam o evento, com a mesma cara, com o mesmo jeito. Tudo igual. Bem, aí, esta plataforma nos permite, ao usar uma coisa que a SEBIC tem demais, que é conteúdo. Para você ter uma ideia, nós teremos mais de 50 palestras. Nós teremos mais de 100 palestrantes. Nós estaremos com o ministro Paulo Guedes, com o ministro Rogério Marinho, ministro Tarcísio de Freire, presidente da Caixa Econômica, presidente Robson de Andrade. Estamos fechando ainda a presença do presidente da República. Nós teremos grandes empresários no ambiente, que vai estar lá o presidente da MRV, vai estar lá o presidente da Barcelona e tal, vai estar lá o presidente do SEBRAE, vai estar lá o secretário de Política Econômica. Nós teremos 36 palestras técnicas ligadas diretamente ao negócio. Seja digitalização do teu negócio, que é uma coisa muito... Que a gente tem que entender como é que esse bicho funciona, porque não tem outra saída que não seja essa. Nós teremos, afinal de contas, inúmeras palestras. Ou seja, nós conseguimos agregar um curto espaço de tempo, a facilidade de que nós estamos fazendo essa gravação aqui, nós estaremos fazendo da mesma forma que a gente faz para todo o Brasil. Tanto faz o interior do Amazonas, como qualquer outro lugar do Brasil. Então, um evento, o ENIC, que já tinha uma grande magnitude enquanto evento do setor da construção, considerado, inclusive, o maior da América Latina neste setor, agora mais democrático e totalmente virtual, aí que a gente pode expandir ainda mais esse evento, para tantos lugares que talvez o ENIC presencialmente não poderia chegar. É isso mesmo, presidente? É isso mesmo, nós vamos estar lá, por exemplo, um assunto de extrema relevância para o Amazonas é o licenciamento ambiental. Existirá um debate sobre o licenciamento ambiental. Quem estará presente? O relator do projeto no Congresso. Assim como nós estaremos discutindo reforma tributária. Quem vai estar conosco? O relator, o deputado Agnaldo Ribeiro. Então, ou seja, é uma gama de informações enormes. E aí entra um ponto, que é muito interessante. Esse material ficará disponível por bastante tempo, por 60 dias. Então, por exemplo, naquele instante, eu não pude assistir essa palestra. Tem um problema qualquer, eu não me atrasei, não sei o que, eu não pude assistir. Não tem problema. Você vai entrar com a tua senha, o teu login, e vai assistir no momento que você quiser, por 60 dias após o término do ENIC. Então, será um material consultivo, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, você vai poder utilizar muito isso. Por isso que eu te falo. Nosso grande objetivo é municiar os empresários, municiar os estudantes, municiar o setor de órgão público, a própria imprensa, de informações sobre o setor da condição, que neste momento, ele passa a ter um fator importantíssimo na retomada da economia pós-pandemia. Presidente, eu tenho muitas dúvidas a respeito desse evento, a respeito do mercado imobiliário, mas daqui a pouquinho, porque nós vamos a um breve intervalo e voltamos já. Segundo bloco do Papo Imobiliário, hoje recebendo o presidente da SEBIC, José Carlos Martins, falando sobre o ENIC, que é o Encontro Nacional da Indústria da Construção, que inclusive é o maior da América Latina sobre este setor. Presidente, como é que faz para se inscrever? Ainda estão abertas as inscrições? Como é que está a expectativa para receber esse público totalmente online? O evento em si, ele será nos próximos dias 2 e 3 de dezembro. Porém, durante o mês de novembro, a gente fez algumas palestras que compõem o ENIC. Bem, não tem problema nenhum, a pessoa pode se inscrever até o dia 2, sem problema algum. É só entrar na internet, é sebic.org.br barra ENIC. E aí vai cair no nosso hot site. Esse hot site é só seguir intuitivamente os vários passos. Você vai se sentir entrando num evento, vai se sentir entrando num centro de convenções, a própria grafia, a própria forma de apresentação de tudo, leva a esse lado. É só seguir aquilo ali e você vai ter todas as condições de fazer isso. E quem pode participar? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Inclusive, a gente está fazendo, e aí entra o lado que a gente citou há pouco, é democratizando o acesso. É um valor simbólico de R$ 147,00. Três prestações no cartão de R$ 47,00. Isso aí dá acesso a todas as pessoas que interessaram toda esta gama de palestras. Inclusive, mesmo que já tenha ocorrido alguma palestra, quando a pessoa se inscrever, estará lá, que ela tenha acesso àquele conteúdo e ela assiste a qualquer instante que a gente queira. Como é que está sendo essa expectativa, essa novidade? Porque, nesse ano tão atípico, as pessoas estão podendo comprar o seu imóvel totalmente online, a SEBIC. Preocupada com essa situação, colocou então essa possibilidade para que a pessoa que está nos assistindo possa comprar o seu imóvel online. Como é que está o evento? Maravilhoso. Sem dúvida, maravilhoso. A gente está trabalhando com ele. É tudo novo, né, Orlando? É tudo novo. A gente tem que aprender no dia a dia todas essas coisas que estão surgindo. Mas essas experiências são fantásticas. O povo tem... As pessoas têm atendido muito fortemente essa demanda. Eu vou te confessar uma coisa. Depois que tudo disso aconteceu nesse ano, a nossa leitura é simples. Nós não estávamos preparados, mas o nosso cliente já estava. Ele já sabia como lidar com isso. Ele estava na nossa frente. Quando veio a dificuldade da pandemia, que, por exemplo, eu vou dar um exemplo, que é um número que eu tenho de cabeça. Em São Paulo, os estandes de venda fecharam no final de março, só foram reabrir em julho. São Paulo manteve mais de 60% das suas vendas. Ou seja, mais de 60% das suas vendas foram feitas de forma digital. Desde a busca do cliente até o registro no registro de imóveis. Ou seja, é uma inovação, é uma disrupção, usando a palavra da moda, muito grande daquilo tudo que a gente viu. Então, o Ferran Virtual está atendendo essa expectativa. É isso. Está todo mundo indo lá e levando aquilo que é o sonho das famílias. Esse mundo atribulado que a gente tem, as famílias tinham esquecido um pouco do lar delas, que é a junção das pessoas com o espaço físico. Aquele lugar em que eles convivem. Então, você veja, nós vendemos muito mais esse ano do que esperávamos. Por que isso? As pessoas ficaram mais em casa e perceberam o quanto é bom elas terem uma casa mais bem localizada, um pouco maior para poder fazer home office. Como que é bom fazer uma reforma para ter um lugar mais confortável, comprar móveis. De modo de conta, ela transferiu muito de um consumo por impulso, ela transferiu para a sua residência. com o seu bem-estar. O seu, que eu falo, é a sua família. Porque, logicamente, sempre que a gente vê, é muito ligado à família. Então, nós entendemos que isso foi algo que veio e veio para ficar. É um recurso que não vai mais ter como fugir. Acredito que em 2021 várias outras feiras online acontecerão. É. Você veja que a gente está em um momento que vamos dizer até... Vou dar um número para você. Em 31 de dezembro, nós tínhamos a venda mensal dividida pelo estoque. A gente tinha 15 meses de venda nas nossas pesquisas, que o Amazonas está dentro. Em 30 de junho, isso caiu para 10 meses. E agora está caindo mais ainda. Então, ou seja, o nosso estoque está diminuindo. O porquê? Porque o primeiro semestre, ele teve uma redução brutal de lançamentos. 44% a menos. E as vendas, só 2%. Então, isso fez reduzir o estoque. Agora está começando a ser reposto nesse segundo semestre. Mas essas coisas não acontecem de hoje para amanhã. Uma obra, ou não aprova, uma obra, ou não compra um terreno de hoje para amanhã. Então, você precisa se adequar a isso. Isso é mais um fator que faz com que o feirão seja o sucesso que está sendo. Ok, então. Só um minutinho, presidente, porque nós vamos responder num quadro, Segura a Dica, qual o papel do síndico. Você confere agora. Os deveres e obrigações do síndico eles são previstos no Código Civil no seu artigo 1348. E eles são, em geral, tudo aquilo que diz respeito à administração do condomínio. Seja para sua conservação, seja para a contratação e manutenção dos funcionários, seja para tudo aquilo que serve para realmente administrar esse bem comum que é o condomínio. E, então, anotou todas as dicas? Esse foi o quadro Segura a Dica. Nós vamos a um breve intervalo, mas não sai daí, é super rápido. E o Decorando o Meu AP foi conhecer a história de um artista que transforma sucata em peças de arte. Ele transforma sucata em peças decorativas, materiais que facilmente iriam para o lixo são ressignificados. Fábio, bem-vindo ao quadro Decorando o Meu AP do Papo Imobiliário. E eu te pergunto, como é que surgiu isso de transformar esse material em arte? A ideia começou primeiramente na minha vontade de tentar mostrar para as pessoas alguma coisa importante. Para mim, eu acredito que a preservação ambiental é algo muito importante nos dias de hoje. E nesse momento que a gente está passando, eu acredito que o fato de termos um lugar com ar, pelo menos, no mínimo, puro para você morar, é um privilégio que nós temos aqui. Não podemos deixar que destruam isso. Tá, mas você aprendeu, foi autodidata, foi na infância, começou agora? Esse trabalho com metal, eu comecei faz poucos anos. Dentro da minha profissão, eu já trabalhava com solda. E eu vi nessa possibilidade de poder pegar algo que ia para o lixo e transformar em algo novo. Tem peças que eu já encontro e já crio algo assim instantaneamente dentro da minha cabeça, né? Já tem outras que eu guardo por dias, até meses, mas eu sei que ela... Mas isso hoje é uma inspiração. E hoje? Você vive da arte? Como é que funciona? Hoje eu já consigo, né? Ter uma vida normal, trabalhando com isso. Eu me sinto muito feliz em fazer esse trabalho. Vamos colocar que a minha sensibilidade artística ela se aflorou com o passar dos anos, porque tem coisas que eu não dava valor, hoje eu dou. E aí, Fábio, e qual é a peça daqui que você acha mais inusitada? E por quê? Assim, eu levo mais na brincadeira é uma peça que simula uma dança de funk, né? Que são os ritmos que estão em alta agora, que estão na moda, todo mundo escuta. E representa, né, a meninada hoje que curte esse som legal. E a que você mais gosta? A que eu mais gosto é essa aqui. Isso aqui é o equilibrista. Isso aqui retrata o nosso cotidiano, né? Nosso dia a dia. Vira e mexe, nós temos que nos equilibrar, né? Entre decisões, né? E às vezes nós não podemos conciliar essas duas decisões e temos que optar, né? E aqui eu coloquei uma silhueta de um tubarão que são os problemas, né? Que a gente encontra no dia a dia. Na verdade, não são apenas peças pequenas que o Fábio faz. Porque olha aqui, do meu tamanho, pra finalizar, quem é amante aí desse estilo, como é que foi? Qual foi a inspiração? E uma peça desse tamanho deu muito trabalho? Cara, deu até que um trabalho razoável, mas esses dois trabalhos aqui, que não estão concluídos ainda, eles representam a minha infância, que são os anos 90. Isso aqui é o Exterminador do Futuro, isso aqui é o Predador, que eu fiz o Predador e os aliens, que são os seus inimigos, dentro da história. E eu acho muito legal. O meu grande sonho é um dia poder ver pessoas comuns, ter acesso à arte, ter acesso a conhecimento, ter acesso a tudo que é cultura, e tudo que uma pessoa precisa pra crescer mentalmente, profissionalmente, e como pessoa mesmo. É isso aí. quadro Decorando o meu AP, Papo Imobiliário. Terceiro e último bloco, Papo Imobiliário, hoje falando sobre o Encontro Nacional da Indústria da Construção, e hoje eu recebo no Papo Imobiliário, à distância, diretamente de Brasília, o presidente da SEBIC, José Carlos Martins. Falando em mercado imobiliário, presidente, o mercado imobiliário local, aqui no Amazonas, segundo a ADEME, divulgou em pesquisa, até setembro desse ano, foi um resultado milionário, um crescimento de 25%. Isso equivale a R$ 723 milhões. Eu pergunto para o senhor como é que está o cenário nacional. O Amazonas está acompanhando esse cenário? Estão iguais o Brasil. O Brasil agora, até o terceiro trimestre, deve estar crescendo em uma faixa de 20% a 25%. Isso é justamente fruto da importância que o imóvel passou a ter na vida das famílias, a redução do gasto por impulso, e a taxa de juros também. Porque, claro, que vão dizer, como você tem uma taxa de juros desse tamanho, ninguém vai deixar o seu dinheiro parado ali, perdendo valor. Porque hoje, a aplicação financeira, ela é inferior à inflação, certamente. Então, isso tudo deu uma crescita muito grande no mercado imobiliário do Oiapoca e o Sui. Foi, então, é um conjunto de fatores que está proporcionando o sonho da casa própria a muitos brasileiros. Então, presidente, a gente pode dizer com certeza que este é o melhor momento de comprar um imóvel ou melhor esperar um pouquinho para ver como é que vai andar a inflação, os juros? O que o senhor orienta para quem está nos assistindo nesse momento? Eu tenho certeza que é bom. Comprar imóvel sempre é bom, em qualquer momento de história. Mas esse é muito especial. Esse é muito especial por quê? Porque você não teve alguns impactos que houve nos últimos meses que a gente pensa que eles vão reverter na sequência. por um momento de materiais, essas coisas aí que poderiam assustar as pessoas. Mas hoje existe no mercado e é essa que eu volto a assistir. Oportunidades de financiamento porque esse é o grande custo do imóvel. Quando você analisa o custo da taxa de juros, o custo das condições, essas coisas todas elas impactam fortemente. Hoje você tem produtos que você indexa IPCA, tem outros que você indexa a caderneta de poupança, você tem um grau de oportunidade muito maior de fazer bons negócios que as empresas e as pessoas se sintam mais confortáveis em assumir aquele financiamento. Eu tenho certeza absoluta que assumir uma prestação de um imóvel hoje não é muito diferente do aluguel. Eu tenho certeza que as famílias farão um excelente negócio. Não só para o seu conforto pessoal, para o seu lado, como negócio mesmo, como business, e um belo investimento para o futuro. Com certeza. A ADEME, ela teve uma projeção no início do ano, José Carlos, de um crescimento de 23%, fechando 2020 com um bilhão de reais. A gente está aí há quase um mês para poder fechar o ano de 2020 e a ADEME está super confiante nesse resultado positivo. No cenário nacional, existe uma projeção para fechar 2020? Qual? Você veja como esse Brasil é... A gente começou o ano até março, nós tínhamos 27% do crescimento. A gente estimava ali de 25% a 30% do crescimento nesse ano. Quando veio a pandemia, se você me perguntasse no mês de março, eu diria que a gente ia andar para trás. A gente não iria crescer. Hoje eu tenho certeza que não vai dar um crescimento menor do que 20% no ano. Então, são as coisas que... É engraçado que a pandemia é meio um momento de guerra. É um momento assim, muito diferente essa tragédia que foram essas mortes, essa coisa tão difícil para todos nós, uma coisa muito doída, muito traumática aqueles que, principalmente, que tiveram pessoas próximas a ele com esse problema. Isso faz as pessoas pensarem. Mas é a época difícil, é a época da reflexão. E, na época da reflexão, as pessoas foram para o imóvel. Ou seja, foram para aquilo que lhe dá satisfação, que lhe garante o futuro, que é um investimento que ela sabe que vai deixar para o seu filho. Então, é muito importante o momento que a gente está vivendo. Porque o fruto desse movimento de compra de imóveis não é uma coisa esporádica, não é uma coisa passional, não é uma coisa impulsiva. Não! É fruto de uma racionalidade de pensar em si, na família e no futuro. Esse setor ainda vai estar crescente em 2021? Acreditamos que sim, acreditamos que sim. Porque você veja, o fundo de garantia que financia não deve crescer muito, vai crescer pouco. é onde está a maior demanda de imóveis no Brasil. Não vai crescer tanto por quê? Porque houve esse saque emergencial duas vezes seguidas, um no final do ano passado para agora, e ele perdeu recursos, então o orçamento dele esse ano é menor do que o do ano passado. Ele provavelmente vai realizar praticamente tudo, mais um pouquinho, o ano passado não realizou tudo. Então, por isso, que vai crescer um pouco, senão ele seria menor do que o ano passado. O que você está crescendo é principalmente no financiamento com a caderneta de poupança. Então, o ano que vem é só dar alguma condição melhor para o pessoal que está chegando aí o Casa Verde Amarela, está chegando outras iniciativas, está chegando outras modalidades, porque também a gente tem que entender que muitas vezes uma família, uma pessoa, um casal, eles não necessitam de um imóvel maior, eles podem entrar em uma alocação, eles podem... Então, você vai ampliar esse mercado imobiliário com uma série de outros tipos de oportunidades. Acreditamos sim que o ano de 2021 será um excelente ano para o nosso setor da construção. José Carlos, já que a gente está num período, bem no meio da semana da feira de imóveis online, gostaria que você convidasse o povo que está em casa, assistindo neste momento, através das redes sociais, as plataformas digitais da TV Encontro das Águas, no canal aberto e no canal fechado também da TV, o convite para que quem está nos assistindo possa entrar e conhecer essa feira de imóveis que inclusive está acontecendo neste momento. É, isso aí eu acho que é muito bem lembrado, é uma grande oportunidade que todos vocês têm, todos que estão nos assistindo, os familiares, os amigos, aproveite, passe o Natal de casa nova, passe o Natal começando um ano novo, cheio de esperanças, pensando no futuro, nessas palavras que eu falei. As pessoas, milhares, que compraram os seus imóveis neste ano, pensaram bastante. Ninguém compra um imóvel e pensa tudo, acorda e dizia, hoje eu vou comprar uma casa. Não, ela pensa, ela discute com a família, isso que eu falo, é uma compra racional. E muitas pessoas fizeram isso. Podem ter certeza, façam a mesma coisa que terão adquirido um grande valor para a sua família, para o futuro, para o conforto de todos vocês. E também, o ENIC, que vai acontecer no período de 2 e 3 de dezembro, inclusive com inscrições ainda abertas para que o povo possa se inscrever. Você que é do Amazonas, você que está nos assistindo neste momento, ainda há tempo, não é isso mesmo, presidente? Sem dúvida, não percam, não percam. As informações que vocês vão ter ali, não encontram-se em qualquer lugar, são mais de 50 palestras, mais de 100 palestrantes, pessoas do mais alto calibre, gente internacional falando de como está se comportando a economia, principalmente a construção, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina. Nós temos ali como é que o BIM, nós vamos falar de BIM com especialistas internacionais, que é um assunto muito forte. Nós iremos falar de reforma tributária, licenciamento ambiental, iremos falar da parte de normas regulamentadoras, de saúde, segurança do trabalho, iremos falar da economia, iremos falar da política. Então, enfim, para todos os gostos, certamente terá. Então, eu tenho certeza absoluta de vocês se inscreverem no nosso ENIC, cibic.org.br barra ENIC, vocês entrarão na nossa plataforma e ficarão muito satisfeitos com aquilo que estará à disposição de todos vocês. Ok, então, presidente, gostaria de agradecer a sua participação no Papo Imobiliário, falando sobre diversos assuntos, o ENIC, a Feira de Imóveis, que inclusive está acontecendo neste momento, e também um panorama geral sobre o mercado imobiliário também no Amazonas, um cenário a nível nacional. Muito obrigado pela sua participação e contribuição aqui no Papo Imobiliário. Muito obrigado a você e a todos que nos assistem. Muito obrigado e vamos em frente e construir um Brasil melhor. Ok. E eu conversei com o José Carlos Martins, que é o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a SEBIC, falando sobre o ENIC, que é o Encontro Nacional da Indústria da Construção. O Papo Imobiliário tem o apoio institucional da ADEM Amazonas. Espero você na próxima terça. Tchau!